O investimento é de 3 milhões e meio de reais, 500 mil do município e o resto do governo federal. O resultado, 780 vagas para alunos do ensino fundamental. Estas vagas serão destinadas principalmente a pessoas que chegaram há pouco tempo no bairro Terra Nova. São os moradores dos mais de 2 mil apartamentos dos Jardins das Nações 1 e 2, e que em muitos casos tem que ir até o centro da cidade para estudar. Hoje esses estudantes são transportados para outras escolas do município, inclusive para o centro da cidade, o que causa aí alguns problemas, tanto para o município, que acaba tendo que investir muito em transporte, mas também para os pais e para os alunos, que acabam ficando distante da escola. A escola mais próxima do local é o Complexo Educacional do Jardim Novo, que já tem uma demanda muito grande. A questão é que, quando se fala em obras, já se imagina problema. E há um exemplo no próprio bairro. O convênio com o governo do estado para a construção da creche professora Rutineia Paulino de Souza foi firmado em 2013. As obras ficaram paradas e o prédio só foi entregue neste ano. Se tiver a fiscalização do engenheiro, se tiver a fiscalização do poder público junto à empresa, a obra vai acontecer. A obra sempre tem um ou outro atraso por questão climática. Como todas as obras que a gente tem feito, essas de grande vulto, a gente conta com um convênio, então pode ser que haja atraso de recurso, mas o que faz a obra sair é o acompanhamento, é a fiscalização. Toda esta espera significou muito atraso, ainda mais se tratando de vagas em creche. Há mais de mil crianças no município esperando uma vaga. E apesar de três novos prédios estarem em construção, segundo o secretário da Educação, a necessidade é de pelo menos nove creches. Nos últimos 30 anos, eu acho que o Estado brasileiro, incluindo o município de Rio Claro, o governo do Estado de São Paulo, o Brasil, deviam ter se preocupado mais com essa questão. Então, por exemplo, a creche já deveria ter sido universalizada. Então é óbvio que coisas tinham que ter sido feitas. Tanto que a gente está fazendo, não é impossível fazer. Mas eu acho que se a gente pensar nos últimos 30 anos, eu acho que faltou muito. Tanto do ponto de vista do governo federal, tanto do ponto de vista do governo do Estado de São Paulo, e também do ponto de vista do município de Rio Claro. Tanto do governo federal, tanto do governo do Estado de São Paulo,